Seja um gamer de verdade com os produtos da Alligator Shop. Lá você vai encontrar as melhores marcas do mercado e várias promoções pra você montar o seu PC Gamer do zero. Tamo junto, Alligator. Link na descrição. Fala pra ele que é o Novit, que tá entrando. Vou entrar, hein? Entrei, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.